DILANDOG DILANDOG Acho que foi em 2002, 2003 Mas enfim Inicialmente ele veio no formato italiano Essa aqui é a terceira edição E eu trouxe essa Relia essa revista Por causa do DILANDOG Número 31, que foi lançado recentemente Aqui no Brasil Ela é de outubro de 2022 Corresponde a DILANDOG nº 72 Lançada em agosto de 92 Na Itália Seis anos depois, isso aqui era de 86 E foi uma reunião da mesma equipe criativa Aqui a gente tem o Tiziano Esclave Com o Mauro Marquezelli E a arte do Montanari com o Grassani Esses quatro Eles se reuniram pra fazer A última Lua Cheia É uma continuação, mesmo seis anos depois Em filmes isso é normal Agora em quadrinhos, 70 números depois É meio chato De você esperar uma continuação Mas de qualquer forma Foi o que aconteceu E agora Com a Mythos lançando Essa outra edição É interessante Ler as duas E eu posso dizer Que a primeira Eu gostei mais A edição nº 13 Eu achei muito mais interessante Aqui a gente está No ano de 86 Quando essa revista Foi lançada A gente estava passando Pelos anos 80 Na questão dos filmes de horror O filme era muito Muito mais gore Era um momento Que a gente ainda Não via Efeitos especiais Digitais Ele estava engatinhando Com um ou outro filme Dando seus primeiros passos Acho que foi um dos primeiros Que usou o efeito digital Foi Ah, é um filme do jovem Sherlock Holmes E aí eles mostram Um vitral Que toma vida Então Não existia Depois a gente tem Tron também Lá para os anos Finalzinho dos anos 80 Muito Psicodélico e tal Nessa época Nos anos 80 Vários filmes de horror Foram lançados Com aquela Tela Aquela Encenação mais Obscura Todas as cenas mais obscuras E muita maquiagem E o principal filme De lobisomem A gente está trabalhando O Dylan Dogg Nesses primeiros anos Está mexendo Com os principais monstros Do horror Dos filmes Do cinema Principalmente Começa com zumbis A gente tem um assassino serial E agora No terceiro volume É um lobisomem Mas o principal Elemento Daquela época Era o lobisomem americano Em Londres Que fica Que foi lançado em 81 Então foi um dos primeiros Eu não lembro se foi ele Que foi responsável Pela criação da categoria Efeito especial Para o Oscar Mas ele foi um dos Se não foi o responsável Foi um dos responsáveis Para depois Ser lançado Essa categoria No Oscar Porque realmente Foi uma transformação Grotesca E real Mais para frente É quase um body horror Para essa criação Do lobisomem Mas Para o finalzinho Dos anos 80 A gente tem A mosca Do Cronenberg Que aí É mais nojento ainda Porém Consegue É possível encontrar Semelhanças Na forma Como a transformação Ocorre Em um e no outro Enfim Toda essa Contextualização Porque eu gosto De fazer contextualização Mas para falar Que o Dylan Dog Número 3 Em 86 Foi lançado Com essa história Do lobisomem Que é justamente O Dylan Dog Junto com o Groxo Eles são enviados Para a floresta negra Para um vilarejo Na floresta negra Lá na Alemanha Tentar encontrar Uma garota Que teoricamente Tinha sido sequestrada Que desapareceu Ela estava Num colégio interno Feminino No meio da floresta O Dylan Dog Vai lá Vai tentar Encontrar Descobrir O que está acontecendo Entra Descobre Conhece Esse Não é reformatório Esse internato Feminino Depois Ele vai para a cidadezinha A cidadezinha Há 3 anos Está sofrendo Com a invasão De Eles dão um nome Que são lobisomens Na verdade Mas como se fossem estrangeiros Forasteiros Eles se chamam de forasteiros Porque o primeiro forasteiro Que apareceu Ou o primeiro lobisomem Que apareceu Ou homem Muito forte Que não falava nada Era Era um cara de fora Totalmente pelado E foi chamado de forasteiro A história Ela vai se desenvolver Para um Anti-lobisomem Ou não anti-lobisomem Um Homem-lobo Talvez seja melhor Fazer essa Essa comparação Porque O que está acontecendo Não são homens Que se transformam em Criaturas Que se assemelham A lobos Mas são lobos Que se transformam em criaturas Que se assemelham A homens Uma Um lobosomem Mais lupino Ou de origem lupina Ao invés de origem humana E isso tudo envolvendo Bruxas também Então tem um monte De história Que vai se somando E eu estou De certa forma Até revelando Alguns spoilers Porque é uma história Difícil de Bastante difícil De ser encontrada E mesmo comentando Brevemente Sobre esses elementos Que aparecem Vale bastante a fé Se vocês tiverem A oportunidade Eu não revelei tudo Obviamente É uma aventura Bem interessante Com horror gótico Tem esse ar gótico Muito legal Bem, a equipe Trabalhou já Juntou outras vezes Mas depois De um tempo Ela volta Em 92 Para a última lua cheia Que é justamente Essa edição Que a Mythos lançou Faz pouco tempo aqui A história começa Com a aparição Do que pode ser Um lobisomem Em Londres Aqui a gente começa Na verdade Com uma apresentação Sobre um lobisomem Na Floresta Negra Mesmo Mas depois É tudo para conectar Com uma criatura Que talvez tenha aparecido Em Londres O Dylan Dog Inclusive Se aproxima Dessa criatura Não sabe bem O que está acontecendo E durante toda a narrativa Vai ter essa investigação De que Ou pelo menos A polícia vai investigar O que está acontecendo Se existe um lobo Matando pessoas E enterrando elas Nesse parque Ou não Ou é realmente Um assassino E tal Bem A história vai se desenvolver Tentar trazer de volta Elementos Daqueles que foram Trabalhados Na edição número 3 O Dylan está Está envolvido Com uma garota Que é uma ambientalista Que se manifesta A todo momento Contra várias injustiças E vários maus tratos Que são feitos Contra animais Essa época Dos anos 90 A gente tem vários Ambientalistas Vários movimentos De ambientalistas Lutando pelos direitos Animais Libertando animais Que são testados Que são utilizados Para teste De remédios De veneno De várias coisas A legislação A legislação ainda Não estava muito A legislação Só foi ser Feita depois Dessas Reivindicações E aqui a gente está Justamente nesse momento De reivindicação É interessante Eu gostei muito Dessa personagem Mas Existe Uma ida e vinda No relacionamento Dos dois Em apenas 100 páginas Que fica cansativo Na verdade Toda A história Ela acaba Ficando meio Confusa Existe toda Essa ideia De um lobisomem inverso Dessa vez De uma forma Diferente Do que a gente vê Na edição número 3 Existe Uma ideia De lobisomem inverso Também Nessa Edição número 72 72 italiana Que Toma Outras Outro inverso Do que aquele Que a gente já tinha visto Mas a forma Como isso se desenvolve Ela é meio Ela fica meio estranha Também existe Uma Inserção De elementos Mais Oníricos Mais surreais Que é um caminho Que Dylan Dogg Tomou Nesses Seis anos De publicação Que vai De encontro Com o que estava acontecendo Na edição número 3 Nessas primeiras edições O horror Ele Tem outras Tem outros Formatos Ele não é mais Gótico Como na primeira Como nessa 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 história Ele É mais fantasioso Então não sei Eu acho que As várias idas e vindas Que ocorrem A forma Frenética Que tem Alguns Algumas sequências Impactadas Por um desenho Não Não linear Ela toma caminhos estranhos Por exemplo Essa Esse quadro aqui Ele parece que está usando Uma grande angular Focando o centro E distorcendo As partes externas Mas tudo isso Causa um Um certo olhar Meio Meio estranho Tem um momento Da narrativa também Que o Dylan Dogg Vai confrontar Uma pessoa E ele está levando Um objeto Mas eu li E reli várias vezes Eu não sei de onde Ele encontrou esse objeto Ou foi só um subterfúgio Para conseguir entrar No local E depois ocorrem Outras coisas Enfim Essa edição Número 31 Da Dylan Dogg Da Mythos Eu não sei Eu não consigo Decidir Se eu gostei Mesmo Ou não Tem vários elementos Que eu gostei Gostei da personagem Dessa ambientalista A forma A construção dela A forma como Ela e o grosso Participam da história Gostei de outros elementos Que foram inseridos Nessa questão Do lobisomem Mas existem Algumas escolhas De desenvolvimento De narrativa De roteiro Inclusive Que me desagradaram Então estou Nesse meio termo Enfim Vale a pena Ir atrás Depois eu quero saber Se vocês leram Ou não leram Gostaram ou não gostaram Mas se vocês conseguirem Ler As Noites da Lua Cheia Eu acho que é uma história Muito mais redondinha De lobisomem De monstro Do que essa Número Essa outra Mais recente Enfim Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinam o canal Se inscrevam no Facebook Me sigam no Instagram No arroba Pressugald Eu falo sobre filmes e séries Onde eu também falo Sobre filmes e séries Mas também falo sobre quadrinhos A gente faz entrevistas É no Fortaleza Quântica Feito por mim Pelo Rafael do Multiverso 38 No Spotify Ou no Ocorro A gente procura Nesses dois agregadores de áudio São episódios atemporais Com várias recomendações Então vale a pena Vale a pena ir atrás Qualquer um deles Vocês vão curtir E tem o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito canal De Landog Vocês encontram lá Pelo menos o material da Mythos Vocês encontram lá A gente se vê então No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos